Música Boa noite aos demais colegas aqui presentes. Saudar a nova colega Lucinei Campos, a imprensa, em nome da reunião de Flávia Serasma, até as outras pessoas aqui presentes, Timbom, Adalto, Menino, enfim, a todos. Agradecer a colocação de Walter, dizer a importância, Walter, que fica essa passagem da tocha em nosso município, é um legado que talvez a gente não consiga em outro momento, mas nunca, mas que fica ali um legado muito grande para o esporte em Bicaray, para a história de Bicaray e para todos os brasileiros que está lá a participação da nossa querida Bicaray. A gente fica triste, né, Walter, com alguns momentos, momentos ali que realmente ocasionou aquelas vaias, mas a gente fica feliz também porque ali foi um momento onde se terminou acumulando muitas coisas positivas e negativas. Então, por conta das coisas negativas, exemplo de começo puxado, de algumas vias interditadas, e às vezes as pessoas não costumam direcionar para a direção do evento. e termina direcionando para o gestor, mas a gente sabe que essas medidas foram tomadas pela direção do comitê, mas que com tudo isso que ocorreu, a gente tem grandes expectativas para que continuem em Bicaray com o seu nome a nível nacional e mundial. Gostaria, senhor presidente, aproveitar que está um bom número de vereadores e a população, e que a gente se preocupe mais com a questão que a gente viu que na Bahia e talvez em algum estado do país. Bicaray saiu na frente, volto mais uma vez a parabenizá-lo desse jovem competente que foi o autor dessa meia, o nosso amigo Carlos Farias, por conta dessa emenda impositiva para o nosso município. Quer dizer, Cláudio, a importância que tem isso em nosso município, a exemplo disso, quero chamar a atenção para que nós, vereadores, que colocamos nossas emendas impositivas em alguns determinados lugares, que possam estar acompanhando mais de perto, porque está se aproximando um processo de campanha e às vezes algumas pessoas terminam me querendo usar alguns artifícios e dizer em algum momento que essas obras que estão acontecendo não são de autoria desses novos colegas que fizeram diversas preocupações. E aí eu chamo a atenção também para o meu companheiro e colega de Netuto, o Fabio Manos, ter desempenhado um bom trabalho na nossa localidade e dizer que é preciso a gente estar mais bonito e mais essa união onde você tem demonstrado muita segurança, tem sido um parceiro confiável, mas é preciso a gente estar aqui mais atento. A exemplo, amanhã mesmo, eu vou estar convidando todos os vereadores que quiserem fazer presente lá, vou estar apresentando na rua, fazendo uma filmagem para fazer um antes e um depois. Fica aqui o convite a todos vocês, a população que está presente. Dizer a importância da gente estar nesses lugares e fortalecendo o colega, a emenda que foi colocada pelo colega ali, os outros vereadores que estão presentes, informando que aquela emenda foi colocada pelo vereador que se faz presente, da mesma forma, nas outras localidades para que não apareça depois as pessoas dizendo como já está em alguns lugares, dizendo, ah, eu pedi para calçar, isso aqui não houve, que na verdade a gente sabe do trabalho que teve para poder elaborar esse projeto de lei e aí, depois de tanta dificuldade que o vereador Claude Larias teve essa preocupação, a gente terminar deixando passar despercebido. Então, venho aqui mais uma vez agradecer Narcos, pedir, levando o convite a cada um de vocês para que se faça presente lá, para que a gente possa estar fortalecendo não só o colega, mas a casa como um grupo, para que a gente possa estar trazendo com as pessoas, melhorias de vida e trazendo tranquilidade e tirando daquelas pessoas que tentam ter alegria, a imagem de um vereador, de um colega ou até mesmo de um concorrente, dizendo que a gente sabe que a zineira é positiva, ela é colocada pelos vereadores, pelos novos colegas e não por população. Então, é preciso a gente levar isso ao conhecimento das pessoas para não estar acontecendo esse desgaste desnecessário da casa, esse desgaste desnecessário de Deus. dos nossos colegas que é mesmo porque o que a gente pretende é trazer as nossas unidades concluídas até o dia 31 de dezembro para trazer tranquilidade, agradecer ao prefeito Benilto pela sensibilidade de acreditar nesse emenda positiva e a gente tem cada pediatura o valor de 40 mil reais de emenda positiva para colocar aonde foram destinadas, mas que é preciso a gente estar ali fiscalizando, estar próximo, cobrando e acompanhando junto com a população que é quem mais merece todas essas emendas no positivo. Quero aproveitar e também agradecer ao meu amigo Valdemir Rodrigues, mais conhecido como Berica, que sempre foi para o arte do esporte de carência e por um bom tempo ficou esquecido. A gente sabe do trabalho que o Berica tem feito com as crianças carentes, com os jovens que gostam do esporte e muitas das vezes até colocando o seu próprio salário para poder estar tocando no esporte de carência. Quero dizer a você, em nome de todos, amantes do futebol e o esporte em geral e você continua assim, essa pessoa que tem levado na casa de cada um de nós o seu trabalho e a gente sabe que esse trabalho que você faz é um trabalho difícil porque o esporte tem uma ajuda muito pouca e a gente sabe que você foi quem teve e tem uma das melhores categorias de base chegando para o amador e isso é fruto seu. Por conta disso tem vários jogadores em Picaray que tem apontado na seleção e até mesmo no futebol profissional mas quero aqui estender o meu agradecimento a você em nome de todos os Picaray e muito obrigado.